Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É R. Petrobras, pode confiar. É Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Um homem foi preso pela Brigada Militar de Tapes por furto na rua Horácio Gomes da Silva, no bairro Vila Nova, na tarde desta terça-feira, 19 de junho. Conforme as informações, o indivíduo, identificado como Igor Santos dos Santos, foi preso após furtar um celular, uma lanterna de emergência e um carregador de celular de uma residência. O indivíduo foi conduzido à delegacia de polícia após ser abordado pelas vítimas e uma residência abandonada na localidade da ilha, no bairro Vila Nova. Junto com o indivíduo, foram encontrados no interior de uma mochila, o carregador de celular e a lanterna subtraído das vítimas. O indivíduo, que já tem diversas passagens pela polícia pelo crime de furto, foi conduzido novamente à delegacia de polícia para o registro da ocorrência. O celular roubado não foi localizado. O celular roubado não foi localizado.